Estou de volta e vamos analisar o Bitcoin e mercados. Tem muita coisa que eu gostaria de falar para vocês no vídeo de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai ter a divulgação do PCE, que vai dar uma agitada no mercado. Falta menos de uma hora no momento que eu estou gravando esse vídeo. Também quero comentar aqui sobre essa venda que eu realizei no dia 16 de fevereiro na região dos 25.200 dólares. Avisei aqui no Grupo VIP sobre essa venda aqui. Será que eu vou ficar no prejuízo? O Bitcoin vai buscar regiões mais acima dos 26, 28 mil dólares? Ou a gente vai acabar de despencar para patamares mais abaixo? Sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje. Então vamos dar uma olhada. Não se esqueça se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo. Já deixa aquele like para apoiar. Se você não está inscrito, se inscreva, ativa as notificações e também participe das comunidades. Estou dos links aqui abaixo na descrição. E só mais um recadinho aqui importante. Se você quiser operar aqui Bitcoin, criptomoedas, índices, commodities, vou deixar o link aqui na descrição e comentário fixado da PrimeXBT, que está apoiando o meu canal. Então clica aqui no link abaixo. Crie sua conta aqui. É muito rápido. Leva dois segundos. Você pode operar muita coisa. Muito fácil de operar aqui a corretora. Tem um tutorial, inclusive, no canal sobre isso aqui. Então realmente a corretora é bacana que está apoiando aqui para fazer cada vez mais conteúdos. E com certeza você vai gostar. E você ganha aí 7% do valor do seu depósito em bônus, em margem, para você operar na PrimeXBT. Então dá uma olhadinha e aproveita essa promoção. Então, caras, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. O que a gente tem aqui para ver nesse momento. O Bitcoin que rompeu aqui essa cunha aqui no semanal, aqui em escala logarítmica. Rompeu no gráfico logarítmico aqui. Rompeu essa região. Acabou formando suporte aqui ainda. E foi buscar a região dos 25.200 dólares, caras. Que eu falei há bastante tempo, que é uma zona que tem bastante liquidez. E eu realizei, sim, essa venda aqui no dia 16 de fevereiro. Agora, foi antes de sair para o carnaval. Foi exatamente no dia que eu estava preparando as minhas malas aqui para ir para o carnaval. Ainda estou em fase de recuperação aí, pessoal. Acabei não operando aí nesses dias. Estava operando outros mercados aí. Comente aí abaixo como é que foi o seu carnaval aí. O meu foi muito bom aí. Estou tentando recuperar aqui a saúde nesse momento. Então, o Bitcoin que fez esse rompimento, confirmou aqui agora, subiu. E agora, será que a gente vai buscar regiões mais acima? Lembrando que tem uma resistência também importante que eu estou de olho aqui agora. Que é essa linha azul aqui, tá, pessoal? Desenho o gráfico de vocês aí. Se vocês baixarem o tempo, os gráficos vão ver que é uma região que tem aqui suporte, resistência, suporte, resistência. Então, com certeza vai ser uma linha importante nessa faixa aqui, próxima dos 26. mil dólares, tá? Uma região que tem que ficar de olho para mim aqui. Inclusive, se você estiver numa região de uma venda, é importante colocar um stop acima aí dos 26 mil dólares. Inclusive, o CPR mensal aqui, o R1, nesse momento, está aqui nessa região aqui dos 25.900 dólares. Então, para mim, quem estiver interessado em realizar venda para o Bitcoin, tem que botar um stop acima dessas zonas aqui, porque eu acho que aqui sim é o limite, pessoal. Se a gente romper a região dos 26 aqui, eu acho que com certeza a gente vai aí para a região dos 28, tá? Não estou muito acreditando nisso aqui, tá? Acho que a coisa ficou bem ruim. Como eu já imaginava, né? Eu falei para vocês há bastante tempo que eu estou não muito animado com o mercado, estou bearish com o mercado. Mas eu fiz aqui a minha lição de casa, tá, pessoal? Então, inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre aqui, esse vídeo sobre recessão à maior crise de todos os tempos. Eu vou deixar o link aqui em cima. Esse aqui é o meu dever de casa, estudando aqui. Esse aqui é o macro. E acredito que sim, a gente vai fazer fundos mais baixos aí para SP500 e também para os mercados, tá? Essa aqui é a minha opinião. Comente abaixo se você acredita que isso vai acontecer aqui ou não, mas eu aconselho você fortemente a assistir esse vídeo que eu gravei aqui faz bastante tempo, até faz algumas semanas aí, se não me engano. Três semanas que eu gravei esse vídeo, tá? Importante. Então, a região dos 26 mil dólares aqui é importante, é um ponto que eu estou aqui de olho. Porque se a gente romper, caras, na minha opinião, a gente vai buscar aqui níveis de Fibonacci, tá? Puxando esse topo aqui, o Bitcoin pode buscar na região aqui, olhando obviamente o Fibonacci, deixa eu puxar aqui o Fibonacci na escala correta aqui, só um momentinho. Aqui, o Bitcoin pode buscar aqui essa região dos 28 mil dólares, região 3, 2, tá? Ele poderia buscar aqui também a região dos lados 40 mil dólares, que é, obviamente, o que aconteceu aí também nos outros bear markets, a gente buscava a região dos 68, 40 mil dólares aqui, depois caía mais e retestava aqui, quase buscar o fundo, do fundo anterior, que no caso aqui está na região dos 15 mil dólares. Eu estou achando que isso aqui não vai acontecer, a minha opinião aqui agora, tá? Mas vamos ver, só o tempo dirá aqui, de fato, se isso vai acontecer ou não. Vou comentar para vocês aqui, a SP500 também falar aqui sobre o Bitcoin em curto prazo. Então, vamos começar primeiro aqui falando sobre a SP500 aqui rapidamente, caras, acho que é importante a gente olhar. A SP500 está aqui agora buscando uma região de suporte, ela rompeu essa linha aqui de tendência, rompeu para cima, agora está aqui voltando a retestar essas regiões aqui, obviamente. É uma região que está formando, inclusive, aqui em tempos gráficos de 4 horas, formando divergências aqui bullish no RSI, tá? Então é importante a gente ficar de olho aqui agora nessa formação. Inclusive, eu comentei para os membros do canal ontem que tome cuidado com shorts aí, porque a SP500 está formando divergência bullish aqui no 4 horas, enquanto o DXY está formando divergências bearish aqui no 4 horas, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, o DXY subiu bastante aqui, né? A gente acabou subindo bastante aqui agora, cerca de quase 5%, e a SP500 corrigiu também bastante. Então é o momento de tomar cuidado com shorts, porque a gente pode ter, sim, um repique aqui da SP500, tá? Então, para mim, isso que eu estou de olho aqui agora, a gente poderia voltar a testar essas regiões aqui, voltar a testar as regiões 4 mil pontos de novo. Tome cuidado aí para você não acabar shortando aí um fundo. Inclusive, tem aqui o RSI, estou acompanhando essa linha aqui de resistência. Se a gente romper para cima, sim, a gente pode buscar a testar aqui. Por que não até, inclusive, voltar a testar a região aqui dos 4 mil e 100 pontos, tá? A gente está em uma enrolação aqui da SP500, e eu não gosto de ficar shortando Bitcoin quando a SP500 está numa região aqui, buscando formar um suporte aí, tá? E com o DXY aqui já próximo também, numa região, inclusive, de resistência aqui que eu considero, tá? Então, para mim, a região de 105, eu comentei para vocês o DXY, que é a região que eu acredito que o DXY vai buscar, né? Eu comentei para vocês nas análises anteriores, e a gente está muito próximo disso aqui. Então, tome cuidado para acabar não shortando aí Bitcoin, né? Numa região que ele está ainda de suporte, apesar de formar um padrão que eu considero de mais distribuição. Eu vou comentar aqui daqui a pouquinho aí para vocês, tá, caras? Então, vamos focar aqui direto, então, no Bitcoin. Tem algumas coisas que eu quero comentar para vocês aqui no gráfico de Bitcoin, tempos gráficos menores aqui, caras. Vamos baixar aqui, então, direto por 4 horas. Depois posso fazer aqui um vídeo mais focando em tempos gráficos maiores, tá? Mas acho que o que eu estou de olho aqui agora é basicamente nesses possíveis rompimentos aqui para o Bitcoin, tá? Ou a gente vai romper essa região aqui dos 23.600 para baixo, é um ponto importante que eu estou de olho, ou então aqui romper essa linha de tendência aqui amarela aqui, tá? Que eu estou de olho aqui agora. Rompendo isso aqui, tá? Com o sentimento confirmando, é que eu estou de olho aqui agora, vou estar interessado, sim, em buscar uma operação de long aqui no Bitcoin para poder testar, voltar a testar patamares mais acima aqui de novo, tá? Se esse rompimento aqui for confirmado. Para isso, eu preciso ver aqui o Bitcoin rompendo isso para cima, com o pessoal aqui acreditando que vai haver mais queda, tá? Porque a gente poderia formar, então, acabar formando um fundinho duplo aqui em tempos gráficos menores. Então, a gente está vendo aqui agora, por enquanto, o sentimento ainda deu uma piorada aqui para o Bitcoin. O long short rate começou a subir, enquanto o open interest começou a cair aqui, né? O pessoal acabando, desistindo aqui, fechando muito a operação de short. Isso, para mim, mostra aqui um certo perigo, que quando o pessoal desiste das operações de short, pode ser que o Bitcoin, sim, ele vai cair, né? Acabar caindo para poder... Ele nunca vai... O Bitcoin não vai cair quando o pessoal está realmente interessado em shortar, tá? E aqui agora o pessoal não está acreditando muito em queda, pelo menos que eu estou vendo aqui agora, nesse momento, mas a maioria está acreditando aqui em uma possível alta do Bitcoin. Então, com esse rompimento, vai depender como o Bitcoin romper aqui agora. Inclusive, eu vou formar isso aqui no grupo VIP, se eu ver esse rompimento aqui sendo confirmado, a gente pode buscar aqui, formar um fundinho, um pequeno fundinho duplo aqui para o Bitcoin, tá? Isso aqui é importante acompanhar. Eu estou de olho nisso aqui, ó. Tá? Nesse fundinho duplo. Se a gente romper isso aqui para cima, confirmado, a gente pode, então, buscar o alvo desse fundo duplo em tempos gráficos aqui menores. Você vai, basicamente, buscar esse patamar aqui, voltar a testar regiões mais acima aqui, a região aqui dos 25.500 dólares, tá? Fazer aqui uma possível outra armadilha aqui para o Bitcoin. Não estou vendo liquidez aqui acima nessas regiões, tá? Vou passar daqui a pouquinho no Highblock para mostrar para vocês, mas é importante acompanhar essa linha aqui, essa linha aqui, é importante ver como se o Bitcoin romper aqui para cima. Se esse foi confirmado, a gente pode buscar, sim, operação de long aqui em possíveis retestes aqui, tá? Esse é interessante. Caso isso aqui rompa para cima, né? Com o pessoal acreditando em alta, a gente vai buscar, então, operação aqui de short para o Bitcoin. Bitcoin, inclusive, tem liquidez nessas zonas aqui próximas dos 24.200, 300 dólares, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho aqui no Highblock, tá? Outro ponto importante aqui que eu estou de olho também, vou apagar essas linhas aqui agora no curto prazo, vou mostrar para vocês que eu estou de olho. Acho que vale a pena vocês ficarem de olho aqui. Existe um canalzinho para o Bitcoin nessas regiões aqui também, tá? Então, se você desenhar um canal aqui, pegando essas regiões de suporte aqui, fica perfeitinho o canal para o Bitcoin. Você pode ver que a gente tem um canalzinho exato aqui nessas regiões. Então, a gente está em uma região de suporte aqui agora, que é importante ficar de olho. Se a gente romper essa linha de tendência do meio do canal aqui, acabar com esse rompimento aqui, acabar confirmando o rompimento, ou seja, a gente vê o pessoal acreditando que é uma oportunidade de compra, entrando em longs aqui, a gente pode sim ter uma oportunidade de operação de short aqui para o Bitcoin, tá? Então, essa aqui é outra operação de short que eu estou interessado no Bitcoin, nesse possível rompimento dessa linha aqui de tendência aqui, que é o meio desse canal, tá bom? A gente poderia buscar aqui como alvo essa região dos 23 mil dólares e a região também aqui dos 22 mil dólares, na minha opinião, o Bitcoin poderia buscar, tá bom? Então, para mim, eu vou esperar ou o rompimento da região dos 23 mil e 600 dólares para baixo, com o sentimento confirmando, ou o rompimento dessa linha que eu comentei para vocês aqui agora para buscar uma operação aqui de long, tá? Enquanto isso, a minha operação lá dos 25 mil e 200 dólares vou manter o stop acima da região dos 26 mil dólares para proteger essa operação aí, tá? Porque se a gente romper os 26 mil dólares, na minha opinião, a gente pode buscar a região dos 28 mil dólares, eu não quero ficar de fora aí realmente do jogo, então tem que ter um stop aí mesmo, porque essa operação, ela é no spot, mas eu quero proteger ela aí, porque não quero ficar, como entrei mais pesado aí, eu não quero ficar realmente de fora, por acaso, o Bitcoin acabe buscando patamares acima da região dos 26 mil dólares, tá caras? Então, vamos olhar aqui o Highblock, rapidamente comentar para vocês aqui. Da BitMEX aqui, a gente não teve, não tem mais pontos de liquidação acima, tá? E olha só que perfeito, esse indicador é muito bom, eu altamente conselho vocês a usarem o Highblock, eu vou deixar o link aqui na descrição aqui do vídeo, tá? Aliás, todas as ferramentas que eu uso aqui nos meus vídeos estão aqui abaixo na descrição, dá uma olhadinha, todas as ferramentas corretoras que eu uso, tudo aqui abaixo na descrição, tá bom? Aqui essa ferramenta é incrível, olha só que impressionante como ele vai buscando os pontos de liquidação, vai, buscou aqui em cima exatamente na região aqui, depois aqui um pouco acima, e foi buscar mais abaixo, então, caras, é realmente incrível, e para mim mostra que tem liquidez aqui mais abaixo nessa região aqui, a região dos 20 mil e 900 dólares, é onde tem aqui pontos de liquidez que o Bitcoin não foi buscar aqui ainda, tá? E está confluente também aqui com outros pontos que eu vou mostrar aqui com os outros indicadores do Highblock. No curto prazo, temos liquidez aqui na região dos 24 mil e 200 dólares, então, eu estou interessado em abrir a operação de short nessa região, e eu acredito que esse padrão que o Bitcoin está fazendo aqui agora está muito característico do padrão aqui mais voltado para a distribuição, tá? Acredito que, para mim, é perigoso o Bitcoin ficar aqui muito numa região de suporte, testando aqui suporte, quanto mais testar isso aqui, é ficar se enrolando aqui, a chance disso aqui romper para baixo é muito grande, tá? Então, para mim, está com muita cara aqui desse padrão de distribuição, tá? Mas, obviamente, o RSI está dando uma... A gente rompeu aqui no 4 horas o RSI para cima, estamos aqui no suporte, inclusive, do RSI, tá? Então, para mim, aqui, eu vou esperar realmente esse rompimento ser confirmado, ou para cima ou para baixo aqui, para poder tomar uma decisão. Então, caras, participem aqui do Grupo VIP, tá? Eu vou ficar de olho aqui e avisar para vocês, então, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você participar do Grupo VIP. Se você não for aqui um trader afiliado, você pode também se tornar membro do canal, que você vai poder participar também do grupo do Discord, tá bom? Aqui, então, olhando o Highblock em tempos maiores, aqui sete dias não tem nada claro aqui para a gente. Olhando aqui, então, um mês aqui no Highblock, a gente vê que não tem tanta liquidez aqui nessa região, aqui próximo dos 26 mil dólares, e formando muita liquidez na região dos 20 mil e 900, tá, cara? Se a gente for aqui na região dos 20 mil e 900, eu acho que tem grandes chances da gente ir lá para voltar para a região lá dos 19, 19 e 18 mil dólares para o Bitcoin, tá? Eu acredito que, na verdade, é mais provável aí, porque esse P500, na minha opinião, ela vai dar uma boa afrouxada aí, que eu estou acreditando, tá bom? Olhando aqui os 13 meses também no Highblock, que me ajudou aqui a realizar essa venda aqui nos 25 mil e 200 dólares, incrível essa ferramenta. Aqui a região dos 20 mil e 800 dólares, depois aqui lá a região dos 8 mil e 400, e tem liquidez aqui até a região lá dos 15 mil e 400 dólares de novo, então, para mim, é interessante ficar de olho nessas zonas aqui, tá, cara? Então, daqui a pouquinho, sai o PC aqui, 40 minutos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu acho que o mercado, esse aqui é um indicador importante que mostra que a inflação, que o Fed está mais de olho, tá? Para mim, a inflação, cara, é a minha opinião que ela vai só piorar ao longo do tempo aí. Eu já falei para vocês aí em outros vídeos, inclusive esse vídeo aqui da exceção, comentei porque eu acredito que a inflação também vai só piorar, tá? Para mim, na minha opinião, isso aqui, o mercado vai considerar, mas o mercado está mais de olho, na minha opinião, sobre a questão da recessão. Acho que o mercado vai começar a precificar daqui a pouquinho uma recessão, isso pode realmente levar os ativos de risco, como o SP500 e o Bitcoin, a corrigirem bastante, tá? E é muito importante você ter ciência que o Bitcoin não é um hedge contra a recessão. Aliás, o Bitcoin é um ativo muito líquido aí, e com certeza os fundos que tiverem, quando começarem a vender ativos para proteger, fazer a proteção, com certeza o Bitcoin vai ser um dos primeiros que serão vendidos aí, tá? A liquidez do Bitcoin é impressionante, então realmente é perigoso, e a gente pode sim fazer um beliscar regiões abaixo aí dos 15 mil dólares, eu acredito que isso vai acontecer, tá bom? Para mim, caras, o cenário aqui é bem problemático, inclusive eu comentei para os membros ontem aqui no vídeo, que para o Fed conter a inflação, esse aqui é o gráfico que eu mostrei no vídeo aqui sobre a recessão, a taxa de juros tem que aumentar bastante aqui, tá? Olha só, lá nos anos 1980, ou antes, a gente teve que, o Fed teve que aumentar muito a taxa de juros para poder conter a inflação, tá? Então a taxa de juros ficou acima do CPI aqui, muito acima, agora aqui a gente está com a taxa de juros muito abaixo do CPI, e o CPI com tendência ainda de alta, na minha opinião aí, tá? Então para mim, o Fed tem um trabalho grande pela frente, e isso com certeza vai aí deixar os ativos de risco aí, ativos de risco aí como o Bitcoin SP500, numa situação bem delicada, então não ficaria muito otimista aí mais para o médio prazo com esses ativos, tá bom? Então, caras, basicamente o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para eu apoiar, se inscreva no canal se você está inscrito, ative as notificações, e a gente se vê aí com certeza, assim que tiver qualquer novidade aí, eu volto para vocês, ou se não, amanhã com certeza. Então um abraço e a gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho